Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje, galera, é um dia muito especial, porque foi o primeiro dia da E3 2017. Tivemos a conferência da EA durante a tarde, e apesar da Central estar transmitindo todas as conferências, estou aqui para fazer um resumo de tudo que a EA anunciou no seu show. Então, bora conhecer os jogos e as novidades anunciados? Vamos começar falando sobre os esportes característicos da EA. Depois do grande sucesso do Modo História no FIFA 17, a EA anunciou que vai ter o Modo História também no Maiden 18. Para você que não conhece, é o jogo de futebol americano da EA. O nome da jornada será Langshot. O Modo História vai seguir o mesmo modelo criado no FIFA 17, te colocando na pele do personagem, te fazendo escolher qual caminho seguir e como agir. Eu particularmente gostei muito da jornada de Alex Hunter, e acredito que não será diferente no Maiden 18. A data de lançamento ainda não foi anunciada. Passando agora para o Battlefield 1, foi anunciada uma nova DLC. O nome será In the Name of Tsar. A DLC se passará na Rússia, ambiente frio e hostil. Foi dito que teremos 11 armas inéditas e 6 novos mapas. Mas não para por aí as novidades. Quem tiver a Premium do jogo, poderá trazer um amigo para jogar junto até a Gamescom. E ainda para quem é Premium, terá dois novos mapas chegando. O primeiro mapa é Nivel Knight, que chegará em junho, e o segundo mapa é Price de Tehuri, que chegará no mês que vem. Nomes bem esquisitos, né? Outra novidade legal é que na Gamescom desse ano será mostrado um modo competitivo no BF1. Bem legal essa ideia também. Tivemos anúncios também no FIFA 18, que deve chegar em breve. Foi mostrado durante a conferência uma gameplay do novo jogo, que terá nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo na capa do jogo. O jogo chega para compra dia 29 de setembro. E ainda falando em FIFA, o modo história chamado Jornada terá uma continuação. Foi um grande acerto da EA ter criado uma campanha. Dessa vez, a EA mostrou o trailer com jogadores e técnicos reais falando sobre Alex Hunter. Foi muito divertido. Na continuação da campanha, vamos continuar vendo a ascensão de Alex no futebol pelo mundo. Se você curtiu jogar com Alex no FIFA 17, com certeza não vai querer perder a continuação da história a partir do dia 29 de setembro. Chegamos em um dos anúncios e demonstrações mais aguardados da conferência da EA. Foi mostrada uma gameplay de 3 minutos do jogo Need for Speed Payback. O novo jogo da franquia super famosa e querida por milhares de jogadores. Na gameplay, podemos ver uma parte de uma missão onde você precisa parar e roubar um caminhão, bem estilo Velozes e Furiosos, que na minha opinião ficou sensacional. O gráfico do jogo também está muito lindo. Um dos jogos de corrida mais aguardados está chegando em 10 de novembro deste ano. E você que é fã, não pode perder essa oportunidade. Algo muito legal que eu quero contar também para vocês é que dessa vez, você terá bastante customização para fazer e poderá jogar offline. Isso é muito bom que a gente não viu nos últimos jogos. A grande novidade da conferência foi o anúncio do jogo indie A Way Out. É um jogo de um estúdio independente que, em parceria com a EA Originals, vai sair do papel. O jogo é uma experiência criada especialmente para se jogar no sofá com um amigo, como o próprio desenvolvedor disse. É uma história para ser jogada em co-op e se emocionar com os protagonistas. O jogo te fará se sentir na pele de um criminoso tentando fugir. A ideia é muito interessante e me deixou curioso para jogar. Parece que a EA aprendeu a jogar no que dá certo. Além do Maiden 18 e FIFA 18 terem um modo história, o jogo da NBA 18 também terá uma jornada. A história será de um jogador que irá das ruas até a fama. Agora além do FIFA 18, acho que vou precisar aprender um pouco sobre basquete e futebol americano para jogar o modo história que parece fantástico. E chegando nos últimos 30 minutos de conferência, foi deixado todo esse tempo para falar e mostrar o novo jogo Star Wars Battlefront 2. O novo jogo foi o ponto alto da conferência, trazendo gameplays para os fãs da franquia. Teremos bastante conteúdo no segundo jogo, muito mais que no primeiro, disse a EA. Eu vou deixar vocês agora assistindo um pouco da gameplay do novo Star Wars Battlefront 2, que chega 17 de novembro. Não esqueça de se inscrever na Central para continuar assistindo esse tipo de vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait galera, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem agora com a gameplay de Battlefront 2. O que role does Boba Fett fill in this battle? Boba Fett is definitely a hunter-killer, so if the clone army is able to get some of their heroes in play, this is where Boba Fett will really shine. With that jetpack of his, he's able to kind of float above the battlefield, fire off some rockets, and really just take out an individual target. So what difference does he have from the last game? From the last game, we've given him a bit of new tricks. He's got a new concussion rocket that will really disorient players completely. He also has this rocket barrage, instead of just one rocket, he's able to do it, he's just laid out and suppressed and fire. Nice. Also, one thing to keep in mind, we saw the B2, here we go, but on the clone side, you know, there are specialists, you know, characters that you can pick up as well. We haven't seen much of it yet, but that would be the clone Jump Trooper. That's right. Very different from the standard like Assault class or Heavy class, it has the jump jets that you love from Battlefront, the original. That's right. Brought back here, but now focus on the Central class. Exactly.